Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui com vocês. Vou daí iniciar esse vlog, vou comer agora, vou mostrar pra vocês o que vai ser a minha alimentação. Hoje eu tenho algumas coisas pra fazer, tenho dentista, vou levar vocês comigo, vou fazer limpeza hoje no dente. Mais tarde eu tenho gravações pra fazer lá pro meu Instagram e também vou mostrar pra vocês como que é e tudo mais. Vou gravar vídeo da maquiagem que eu fiz da Branca de Neve. Se você não viu, por que você não me segue no Instagram? Meu Instagram tá passando aqui embaixo pra vocês. Agora eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês o que eu vou comer. Ó, gente, meu café vai ser esse pão aqui, que ele é pão sovado. O Adês, né, que eu disse pra vocês no outro vlog que eu tô... Não sei se eu disse no vlog ou se foi no Instagram, gente, agora tô meio perdida. Que eu estou trocando leite pelo Adês, né, que é soja. Então, esse aqui é Adês de laranja. Vou comer um pedacinho de pão com a quali, que eu acho que isso aqui é margarina, né, cremosa. E vai ser isso. Eu já voltei da dentista, gente. Vou tomar um café da tarde agora. Eu nem ouvi, porque nem me deu fome. E eu lembrei que a minha irmã tinha feito bolo de aniversário pro meu cunhado, né, que foi aniversário dele, se eu não me engano, ontem. E eu vou comer um pedacinho de bolo de... Acho que é prestígio. Ai, gente, que delícia. Eu sei que, assim, começar o vlog no primeiro dia já desandando, mas eu acho que a gente não pode se privar de comer nada. Até porque gera compulsão, né, se a gente ficar se privando. Mas também não quer comer que nem uma doida, né, e engordar 3 quilos em uma semana. É... Ali, ó, não sei se dá pra vocês verem, mas eu comprei salada e comprei tomatinho, aqueles tomatinhos cereja. Gente, eu já tô com água na boca pra comer aquilo. É... Vou fazer um frango, eu acho, hoje. Vou descongelar ali, fazer um frango bem temperadinho. E vai ser isso, gente. E, gente, café da tarde, o bolo que eu falei pra vocês, ó, eu até dividi ele aqui pra vocês verem. Eu peguei um pedacinho, ó. Não vou comer muito. Gente, eu tô salivando. Vou tomar aqui o meu adês. Ele é suco de laranja, né? E tô evitando leite, gente. Por isso que eu comprei o adês e vou continuar comprando. Ele é leite... Não é leite, né? Ele é soja. Ai, não sei, gente. Só sei que o leite tá me fazendo super mal, por isso que eu tô tirando um pouco. Eu tomo ainda, mas não na quantidade que eu estava tomando antes. Então, vou comer aqui agora, gente. Olha isso. A minha irmã fez esse bolo. Vocês têm noção? Ela cozinha super bem. Eu já sou um desastre na cozinha, né? Eu partilho aqui pra vocês verem assim, ó. Olha como tá fofinho. Meus amores, a janta de hoje vai ser sopinha. Eu achei uma escolhidinha ali no congelador, então eu decidi descongelar ela pra comer, ó. Sopinha que eu já mostrei pra vocês, né? Que foi a da semana do detox. E aqui eu fiz uma salada. Temperei com azeite, limão e sal. E aqui embaixo, ó, tem tomatinho, que é o tomate de cereja, eu acho que chama. E aqui, gente, tem um kombucha, que eu não sei se vocês conhecem, né? Mas eu já mostrei lá no meu Instagram, falei sobre o kombucha. Ou é kombucha, não sei ainda como que se fala, mas tô tomando aqui, ele é de uva. Gente, parece muito um refrigerante, mas é super saudável. Quem quiser é só pesquisar pra ver as propriedades, né? Os benefícios que ele traz, é muito legal. Então, essa vai ser a janta de hoje. Oi, gente, bom dia. Hoje é quinta-feira, agora são nove e meia. Estou esquentando aqui um leite com café. Pra ele poder tomar. Acordei super cedo, gente, porque eu fui dormir ontem. Acho que era dez horas da noite. Ou seja, dormi muito, muito, muito. Acordei hoje, era sete e pouco, e não consegui dormir mais. Estou até agora, eu tava deitada na cama enrolando, né? E agora eu decidi levantar pra vir tomar um café. Mas, gente, que frio é esse que tá fazendo? Meu Deus do céu, tá muito frio. Esse vlog, como eu... Ai, gente, meu cabelo, olha isso aqui. Tá muito sujo. Vou tomar um banho depois pra eu poder lavar ele. Vou tomar um café, ó, já tô preparando ali. Tem frutinhas aqui em casa, tem maçã, tem banana. Tem pocã. Nossa, faz tempo que eu não como pocã, hein, gente? Tem até esse iogurte aqui, que eu acho que eu vou tomar um pouquinho dele. Depois. Esse é o iogurte natural, de dois ingredientes, né? Tem o granola ali também, então talvez eu tome ele depois. Não sei, gente. Vou preparar o café aqui e já mostro pra vocês. Gente, falei pra vocês que ia vir mostrar o meu café. Esqueci, já tô terminando de comer aqui meu pão, ó. Pão com manteiga e café com leite. O leite daqui de casa, gente, é desnatado. Vocês já estão cansados de saber disso, que quando não é desnatado, é semi-desnatado. Aqui em casa ninguém toma mais leite integral, que fala? Então, gente, esse vai ser o meu cafezinho de hoje, que eu já estou aqui acabando de tomar. Gente, agora são meio-dia e como eu não vou trabalhar agora cedo, né? Eu vou só as três. Antes de ir, né, trabalhar, eu vou fazer um pouquinho de jump, porque eu estou precisando me exercitar. Como eu não tô indo mais na academia, né? Por conta de tá parado e por causa disso de coronavírus, enfim, parou tudo. Por não poder aglomeração, então eu não estou indo. Mas eu tenho jump, né, que eu já mostrei pra vocês algumas vezes aqui no canal. E eu vou estar fazendo ele agora, gente. Eu vou lá... Primeiro eu vou arrumar meu quarto, porque, olha, está... Minha cama ainda tá desarrumada, né? Então eu vou arrumar minha cama. E depois eu já vou pegar o jump e colocar na televisão. É fit jump, eu acho, dance jump, alguma coisa assim. Mas eu venho aqui mostrar pra vocês e vou fazer um pouquinho. A minha irmã, ela tá assando um pãozinho de queijo ali, porque eu tô com vontade de comer pão de queijo. E o pão de queijo vai ser meu almoço, gente. Eu vou fazer pão de queijo, vou comer uma saladinha e vai ser isso. Gente, já fiz o jump. Agora eu vou comer alguma coisa, vou preparar ali uma salada. A minha irmã assou o pão de queijo, né? Então eu vou comer pão de queijo com salada. Vou comer essa mistura, gente. Tô com vontade de comer pão de queijo, então ela foi comprar mais cedo. E aí assou agora. Agora já vai dar uma hora, ou já é uma hora, nem sei. Tô perdida aqui na hora. Eu vou comer, gente. Vou preparar uma salada ali bem temperadinha, que eu tô com vontade de comer salada também. E depois eu já vou tomar meu banho e já vou trabalhar. Gente, olha a situação que eu fico. Eu tô toda suando aqui e já tô menos ofegante, porque ainda tô... Olha isso, tô bem vermelha. Que eu esperei um tempinho aqui, tava conversando lá nos stories. Se você não me segue lá no Instagram, tá aqui embaixo, gente. Vai lá me seguir, vou deixar passando aqui pra vocês também. E agora eu vou lá comer. Olha, gente, o meu almoço de hoje vai ser salada de alface com tomatinho. Eu acho que isso aqui é tomate cereja. Temperei com azeite, coloquei um pouquinho de sal, coloquei limão. Tá bem azeidinho do jeito que eu gosto. Pãozinho de queijo, que eu falei que eu vou comer hoje. Pão de queijo de almoço. E aqui eu tô tomando um suquinho de adeus de laranja. Então esse vai ser o almoço. Tô me arrumando aqui, gente, pra eu poder ir trabalhar. E eu não sei se eu já comentei isso aqui, mas o meu celular... Tem bastante gente já reclamando nos vídeos que o celular às vezes tá com áudio baixo, às vezes o áudio aumenta de uma vez. E o iPhone, o meu noivo, ele foi ver numa loja que é especialista em iPhone. E eles disseram que o iPhone, se eu não me engano, 7, 7 Plus, veio com um problema nas... Não é nas configurações, é tipo assim, um problema de sistema deles que tá acontecendo isso com esses modelos. E que ficaria em R$450,00 pra poder arrumar. Gente, no momento não tenho condição de arrumar. Então, eu quebrei a tela do meu celular esses tempos atrás. Acho que eu até comentei com vocês. Ele levou pra arrumar pra mim a tela, já ficou um absurdo. A tela original do celular é muito cara. E eu queria muito trocar de celular, mas, gente, não vai ser possível no momento. Porque, né, com tudo isso que tá acontecendo, eu não tô tendo o fluxo de trabalho igual eu tava tendo antes. Então, não será possível trocar. Eu queria muito pegar o iPhone 11. Mas, no momento, né, eu vou ter que esperar. Já faz uns 3 anos e pouco que eu tenho esse celular. E esse problema, eles dizem que começa a dar a partir dos 2 anos de uso. Só que começou faz pouco tempo. Então, gente, infelizmente, agora eu vou ter que andar assim, com o microfone pendurado, pra ver se eu consigo melhorar a qualidade do áudio. Eu tenho a câmera, porém, estou sem computador também, porque o meu computador, ele queimou. Vou ver se eu consigo levar pra arrumar o computador. Não sei ainda o que eu vou fazer. Mas, enfim, gente, me desculpem, por favor, se caso eu não conseguir usar o microfone, me perdoem pelo áudio, tá? Uma porcaria. Mas agora, ó, vou passar esse perfuminho aqui. Que ele é o Midnight Fantasy, da Britney Spears. Só que esse aqui, ele é uma... É primeira linha, tá? Não é original, é óbvio, né? Porque original não vem nessa embaladinha. E, gente, o cheiro é maravilhoso. Ó, vou passar aqui, né, pra não espirrar no microfone, já estragar o microfone também. Então, vou indo trabalhar agora, porque, como vocês sabem, o meu apelido é Atrasada, e eu estou atrasada. Um beijo, gente. Na hora que eu chegar lá na loja, se der, eu mostro um pouquinho pra vocês. Gente, minha janta de hoje. Arroz, feijão. Aqui é joelho de porco, né? Joelho de porco, que a minha mãe fez. Não gosto muito, mas eu só peguei a carninha. E vou fazer uma... Vou temperar uma saladinha agora. Ó, gente, eu coloquei aqui no meu prato farofa, que a minha mãe tinha feito. E fiz aqui a minha salada, né, com o tomatinho. E tô tomando aqui um pouquinho de cerveja também, que eu dividi com a minha mãe. E vai ser essa a janta de hoje. Olá, sexta-feira! Gente, como que vocês estão? Já fui no banheiro, já escovi meu dente. Agora eu vou arrumar o meu quarto, que está o quê? Uma bagunça. E agora já são, gente, uma hora da tarde. Eu acordei agora há pouco, porque eu fui dormir... Era quase as cinco horas da manhã. Tava com uma insônia, gente. Vocês não fazem ideia. Por isso que eu acordei tarde. Vou comer alguma coisa, né, porque eu ainda não comi nada. Vou encerrar esse vlog hoje, pra eu conseguir liberar pra vocês na segunda-feira. E final de semana eu inicio mais um vlog. Porque eu acho que a gente vai fazer algumas coisas diferentes. Mas aí eu vou mostrando pra vocês. Vou passar agora, gente, o meu Amora Shine, da Nivea. Deixa eu deixar aqui. Gente, esse hidratante. Eu tô viciada. Eu tenho o Cereja Shine e comprei recentemente o Amora Shine, que tá sendo, assim, o meu favorito. Porque olha a corzinha que ele deixa na boca. Gente, ele deixa a boca bem coradinha. Ai, derrubei. Ele deixa a boca bem coradinha, ó. Aí a gente não fica, né, com cara de morta. Aí fica com a boca bem hidratada. Enfim, vou organizar tudo aqui. E depois eu já volto pra mostrar pra vocês o que eu vou comer. Gente, arrumei já o quarto. E eu comprei um planner novo. Ó. Pra quem não sabe, eu sou viciada em coisas de papelaria. E eu amei esse planner desde o primeiro dia que eu vi ele. Mas eu nunca tive coragem de comprar, gente. Tava, assim, 40 reais. E 40 reais pra mim é muito caro pra pagar. Eu falei pro dono da loja que eu ia negociar com ele hoje. Aí ele fez o planner pra mim por 25 reais. Então eu levei, gente. Vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês como que eu faço, ó. Eu coloquei aqui, ó. Importante, pessoal e rede social. Tudo que for importante, eu grifo de canetinha amarela. Pessoal, canetinha laranja. E rede social, canetinha rosa. Então aqui, ó. Esses aqui de quinta. Praticar exercícios de jump. É uma coisa pessoal minha, né? Então tá aqui pra eu poder me localizar o que é pessoal, o que é profissional, enfim. Ah, tipunzinha gostosinha. Tipunzinha gostosinha. Gente, a minha casa, ela já ficou pronta. Não sei se eu já falei pra vocês. Mas já ficou pronto aqui. É... Depois eu vou levar você lá em cima pra ver. A menina tá aqui com essa roupinha que tá friozinho, né? Tá friozinho, penteeja. Agora eu vou tomar um cafezito. Estou na hora de almoçar, né, gente? Mas eu vou tomar café porque eu não tô afim de almoçar. Acho que eu vou tomar um café com leite. E vou comer, sei lá, umas bolachinhas aqui com manteiga. Vai ser isso. Gente, eu decidi que eu vou fazer aqui um chá pra eu tomar, tá bom? Só que eu vou tomar ele ao longo do dia, né? Agora já são 1h36, ó. Uma horinha aqui. E eu vou fazer esse super chá aqui que eu ganhei da minha prima. Vocês já tomaram, gente? Ele tem várias coisas nele, né? E eu vi que ele tá emagrecendo muita gente. Eu andei pesquisando, né? Porque eu tenho medo de ir tomando as coisas sem eu saber. Tanto é que tudo que eu divulgo aqui pra vocês, gente, eu tento testar antes pra depois trazer aqui. Ou então eu falo pra vocês que é a primeira vez que eu tô fazendo, né? Aqui tem o modo de preparo dele, que é super chá. Só duas colherzinhas de sopa desse chá aqui e um litro de água. Você pode servir quente ou gelado. E tem que consumir até 24 horas. Tem os ingredientes dele, né? Todas aqui. Os mix de composições que ele tem. Mas, gente, é mais fácil vocês comprarem, assim, do que tentar fazer em casa. Porque às vezes você coloca alguma coisa a mais que não vai dar certo. Então, ó. Aqui tem um litro de água. Eu uso esse potinho aqui que eu comprei. Que ele despremer suco, sabe? Tem uma tampinha aqui que tem aquele negocinho de espremer. É muito legal. E aqui ele tem as medidas, ó. Vai até um litro e duzentos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó. Então, agora eu vou colocar a água aqui. Para ferver. Vamos ver. Foi. Deixo no fogo alto mesmo, gente. Pra ferver mais rápido. Depois eu venho e só coloco as duas colherzinhas. É, posicionei vocês aqui no tripé, gente. Vou fazer uma vitamina de banana. Nesse meu mixer aqui, ó. Então, eu vou usar, gente, duas bananas pequenas. Ela já tá até meio escurinha, porque já tá bem madura. Vou descascar aqui. Vou colocar o leite aqui. A gente usa esse leite semi-desnatado. E vou colocar, gente, umas três colherzinhas do iogurte. Esse aqui é dois ingredientes, né? Que é leite fermento. É o mais natural que tem. Pra dar uma consistência de... Tipo um milkshake, sabe? Ó. Uma. Duas. Vou colocar três colheres. Três. Colheres bem cheias, tá? Gente, eu amo. Ele é bem azedinho. Vou tampar aqui. Colocar essa também. Porque senão ele vai vazar tudo. E aperto aqui, ó. Duas vezes. Olha, gente. Eu não vou bater muito, porque eu quero que ele fique com uns pedacinhos da fruta. Eu gosto. Hum, que cheirinho gostoso, gente. Ó. Separei essa taça lindíssima. E olha como isso aqui fica grossinho, gente. Tá vendo os pedacinhos da fruta? Hum, eu amo, porque daí eu como de colher. Prontinho, gente. Olha como que ficou consistente. Então, gente. Agora eu vou tomar o meu café. Vou experimentar. A vitamina aqui com vocês, ó. Ela ficou bem consistente. Hum. Nossa, gente. Que delícia. Eu acho que o iogurte faz toda a diferença. Deixa mais cremosinho, sabe? Muito bom. Hum. E aí tem uns pedacinhos no meio. Eu já tinha colocado pra mim o café com leite. Eu vou tomar também, porque, né, agora eu vou ficar até a tarde na loja. Então esse aqui já vai ser o meu café barra almoço. E... Vou comer algumas bolachinhas aqui. E vai ser isso, gente. Depois eu volto aqui pra falar mais com vocês. Gente, tô aqui na parte de cima da casa. Eu ainda não mostrei pra vocês, né? Tá meio bagunçado aqui. Na verdade não tá bem bagunçado, não. É só tem toalha pendurada. Eu vou tentar mostrar pra vocês como que ficou aqui em cima. Mas eu tô pensando já em fazer um tutorial bem nesse cantinho aqui, gente. Aqui tem bastante... Ai, deixa eu prender de novo. Porque eu marquei a franja, ó. Com o negócio. E tô pensando em trazer um tutorial pra vocês de maquiagem. O que vocês acham, gente? Dando diquinhas de preparação de pele. Dando dicas de cuidados sociais. Enfim, eu quero trazer esses conteúdos novos aqui pra vocês. Eu sei que vocês pedem muito, dando dicas de cabelo também, gente. Provavelmente essa semana agora que tá saindo esse vídeo, eu vou fazer progressiva no meu cabelo. Uma coisa que eu fiz assim há muito tempo atrás. Mas o meu cabelo, gente, ele tá um pouco rebelde, sabe? Ó, aqui ele tá 100% natural. Mas ele tem uma onda debaixo aqui do cabelo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas essa onda sempre tive, gente. O cabelo ele cresce, fica liso. Aí aqui na nuca tem essa onda e depois ele continua liso. E isso tá me incomodando muito agora que eu não tô tendo tempo de secar muito o cabelo. Porque eu não tô tendo tempo de fazer muitas coisas assim nele. Vou começar a cuidar. Porque depois que faz a progressiva, tem que cuidar muito bem do cabelo. Então, vai ter vários conteúdos aqui de cabelo pra vocês. E enfim, gente. Comenta aqui pra eu saber. Vou dar uma geral aqui em cima pra vocês verem. E sério, gente. Ficou lindo. E desculpa o barulho. Porque aqui, gente, tem muito barulho mesmo. Tem cachorro latindo, tem papagaio, tem periguinho. Tem tudo. É, meus amores, agora que eu vou tomar o meu chá, olha, já deu uma boa esfriada. Porém, eu coloquei gelo aqui dentro, tá? Pra ficar bem geladinho, porque eu não gosto de chá morno. Agora são exatamente R$4,38. E eu vou colocar o meu chazinho aqui. Eu coloco ele assim, gente. Ó. É porque as folhinhas deles estão aqui embaixo, ó. Então, não vai tentar folha ali dentro. Mas eu não tô coando, não. Eu só evito ir folha maior. Pronto. Agora eu vou só tampar aqui. E... Tomar o chazinho. E bom, meus amores. Antes de finalizar o vídeo aqui com vocês, eu vim fazer uma indicação super legal de um curso, gente, de maquiagem profissional. Pra quem quer, né, trabalhar na área, pra quem quer aprender a se maquiar, eu achei um curso bem completo, com mais de 20 técnicas de maquiagem. E você vai aprender a se maquiar aí da sua casa. Ele tá com um valorzinho muito, muito, muito pequeno mesmo, muito bom, que vai caber no bolso de vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. E vocês podem acessar, conferir, ver tudo que tem no curso. E se gostar, é claro, garantir pra você. Eu já estou fazendo o meu e eu estou amando, né? Pra quem não sabe, eu sou maquiadora profissional, então eu amo fazer cursos online. Eu amo, é, me aprimorar. E cada vez mais sai mais técnica por aí, né, gente? Então, vale super a pena se você quer ingressar nessa área aí da beleza. E se você também quer aprender a se maquiar, então eu vou deixar o link disponível aqui embaixo pra vocês. É só vocês clicarem. Eu vou ficando por aqui, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um joinha aqui pra mim, de se inscrever aqui embaixo, de me seguir lá no meu Instagram, que tá aqui na descrição do vídeo. O meu Instagram é arrobajacrodriguesblog. Vai lá me seguir, que a gente tá rumo a 6 mil seguidores. Um super beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!